A intensidade ideal de amostra, ela vai me dizer quantas amostras são necessárias para que o meu inventário florestal, ele seja confiável do ponto de vista estatístico, tá? Então, vocês estão vendo que aqui, ó, eu até tenho dois parâmetros, ó. Esse I e A significa intensidade ideal de amostra, tá? Então, eu tenho uma intensidade ideal de amostra para 95% de confiança e eu tenho uma intensidade ideal de amostra para 90% de confiança, tá? Para 90% de confiança, a minha intensidade ideal de amostra deu 7. Como eu instalei nove parcelas, dentro desse parâmetro ele está aceitável, né? Mas, para 95% de confiança, eu ainda precisaria instalar mais duas parcelas. Essa intensidade ideal de amostra, ela me diz. É como se eu dissesse assim para você, olha, para que o seu inventário seja confiável do ponto de vista de 95%, você vai ter que instalar um total de 11 parcelas amostrais. Já se ele for um pouco menos preciso, se ele for aí um inventário com 90% de confiança, para ter aí uns 10% de margem de erro, 7 parcelas amostrais está bom. O inventário florestal, a intensidade ideal de amostra é esse parâmetro que vai te dizer quantas parcelas, como o próprio nome diz, né? Quantas parcelas amostrais você precisa instalar no seu inventário para que ele seja estatisticamente confiável. E, em vez de só falar aqui, eu também vou explicar para vocês quais são os fatores que vão influenciar nesse parâmetro, né? De repente você está perdendo isso, porque isso é uma coisa que muita gente me pergunta, né? Eu vou fazer um inventário, quantas parcelas eu tenho que amostrar. Veja, não tem uma regra geral, porque para você saber quantas parcelas você precisa instalar para que ele seja confiável e dê tudo certo, olha só. É um parâmetro que ele leva em consideração a variância, ele leva em consideração aqui a área total do seu inventário, ele leva em consideração a precisão dos seus dados com que você esteja trabalhando, ele leva em consideração tudo isso. Então, olha só, se a gente for destrinchar tudo, ó, se a gente for colocar, por exemplo, primeiro a variância, né? Quais são os fatores que interferem na variância, né? Como eu disse, se a variância, ela representa a dispersão dos dados, tem muitos fatores que influenciam na dispersão dos dados, como, por exemplo, a espécie, o tipo de vegetação que você está levantando, fatores relacionados ao sítio, fatores relacionados aos erros amostrais do seu inventário, tudo isso influencia na dispersão dos dados. Então, isso influencia também na variância e, consequentemente, vai influenciar na quantidade ideal de amostras. Esse N, aqui, 369, significa que nessa área eu poderia instalar um total de 369 amostras que ia contemplar a área toda. Então, a área total e o tamanho das minhas amostras também influenciam aí na quantidade ideal de amostras, né? Aqui vocês estão vendo a precisão requerida da média, significa, digamos assim, qual que é a margem de erro aí dessa média de volume minha, né? Aqui dá 10% de 197, então dá 19,71. Então, tudo isso aqui, ele vai influenciar nessa intensidade ideal de amostra.